Que tal customizar anúncios para serem exibidos nos dispositivos de quem acessar o Wi-Fi do seu estabelecimento? Olá, neste vídeo tutorial vamos mostrar como configurar o SplashPage nos roteadores Hotspot 300, AP310, AP360 e AP1210AC. Agora você pode usar a rede Wi-Fi para impactar o seu cliente. Com a função SplashPage você pode customizar anúncios para serem exibidos nos dispositivos de quem acessar o Wi-Fi do seu estabelecimento. Vamos às configurações. Acesse a interface de configuração, abra o navegador de internet, digite na barra de endereços o IP do seu roteador, que por padrão é 10.0.0.1. Serão solicitados o usuário e a senha de acesso à interface. Clique no menu em rede e em em modo de operação selecione roteador. Clique em salvar. Clique em wireless e em seguida SplashPage. Selecione o SSD para qual você quer reproduzir o anúncio. Se desejar, pode selecionar vários SSDs. Em tipo de mídia, você pode produzir um vídeo ou exibir uma imagem, desde que os arquivos estejam disponíveis na internet. Em nosso exemplo, vou usar um dos nossos vídeos tutoriais. Clique em uma imagem. Você pode definir o tempo mínimo de visualização, que por padrão é de 30 segundos. Para que o cliente tenha acesso à internet, será necessário que ele aguarde o tempo mínimo de visualização do vídeo para poder fechá-lo. Em duração de sessão, vamos definir de quanto em quanto tempo o vídeo deve ser reproduzido. Clique em salvar e em seguida em aplicar configurações. Pronto, está configurado SplashPage. Agora vamos se conectar à rede sem fio para ver o funcionamento. Ao nos conectarmos à rede Wi-Fi, será exibido o vídeo ou a imagem do anúncio que foi configurado. Aqui temos o tempo mínimo de 30 segundos que definimos. O cliente pode fechar o vídeo após o tempo definido ou optar por ver todo o vídeo. Neste vídeo mostramos como configurar o SplashPage nos roteadores Hotspot 300, AP310, AP360 e AP1210AC. Se ele te ajudou, deixe um like e compartilhe. Deixe também sua sugestão para outros vídeos e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Até mais!